Olá pessoal, hoje vamos iniciar uma série de comentários sobre as potencialidades de Linhares. A economia de Linhares é bastante diversificada e hoje iremos abordar um setor muito importante da nossa economia local, que é o setor moveleiro. O polo moveleiro de Linhares é o sexto maior do Brasil, possuindo uma importância e relevância para a nossa economia, tanto local, regional e nacional. Nossos móveis são vendidos em todo o país. Ao todo, são cerca de 140 indústrias instaladas aqui em nossa região, distribuídas em 12 municípios, que empregam cerca de 4 mil pregos direto, segundo dados do Sindmol, que é o Sindicato das Indústrias Moveleiras de Linhares e Região. Trata-se de um setor intensivo em mão de obra e que investe constantemente em tecnologia, além de possuir empresários dinâmicos e empreendedores. As maiores empresas do polo moveleiro de Linhares são a Panam, do empresário Paulinho, a Rimo, do Luiz Rigoni, a ACP, do Nicolas Pessotti, a Moverama, do Alvino Pessotti, a Perfil, do Almiga Burro e a Simol, do Ademil Seguidini. E temos também na região a Itatiaia, que é uma das maiores empresas produtoras de móveis do Brasil. Além das indústrias de móveis seriados, temos também várias pequenas indústrias que trabalham na cadeia produtiva da produção de móveis e que também atuam com móveis de produção sobre encomenda. Ressalto também a força de aglutinação que esse setor tem, através do seu sindicato, que é o Simdmol, que tem uma atuação muito forte. Não é à toa que a festa do Simdmol, que já está no calendário de festividades do município de Linhares, é uma das mais concorridas aqui em nossa região. Então nós, linharenses, temos que evidenciar e render todas as maiores homenagens a esse setor tão importante para a nossa economia. Desejo a todos uma ótima e abençoada semana. Um forte abraço e, como sempre digo, vamos em frente!